O Santos consegue um grande resultado, vence o Flamengo do Maracanã em um jogo temperado com muitos gols. O Maracanã é o palco do futebol, é o palco do espetáculo, então ganha do Flamengo. Eu acho que é muito importante para mim, um gol meu no final é mais importante ainda. O gostinho de alívio que Macedo vai sentir no fim do jogo é o último tempero em uma partida bem disputada. No primeiro tempo o sabor é de vitória fácil do Santos, que logo comemora dois gols. Um deles de Alessandro, aproveitando o rebote do estreante Klemmer. O segundo num passe de Wagner para a conclusão de Alexandre. Romário das tribunas percebe que o Flamengo joga em banho-maria. Nós estamos conscientes que jogamos muito mal o primeiro tempo e que a gente poderia ter dado um pouquinho mais. O técnico mexe com o Flamengo, que volta para o segundo tempo disposto a pôr pimenta no jogo. Lúcio é encarregado de achar o tamanho certo da pitada. Faz um golaço. Bola no ângulo, indefensável. Garante ainda um empate para enlouquecer o Maracanã. O Santos é que parece estar em banho-maria. Aceita a pressão adversária e só tem chance de marcar numa bela cobrança de falta de Ronaldo. O Flamengo no Maracanã sempre é muito difícil. Você toma um gol, toma um segundo e dá de cara e perdeu o jogo. Acho que essa parte é uma parte que nós temos que trabalhar. Sempre manter a seriedade durante os 90 minutos. A bronca do técnico é o tempero de raça que um time precisa para vencer a partida. Macedo sente este gosto quando dribla Fabiano e chuta no canto. 3 a 2. Aos 45 minutos do segundo tempo, o prato está pronto. No Maracanã, o Santos serve um peixe à moda de grande.